Atenção de novo a Stuttgart a não conseguir aliviar a defesa e aí está o golo de novo Fischer. Manuel Fischer volta a marcar o segundo golo do Stuttgart Kickers depois de uma jogada de total indefinição, de total passividade na defesa do Inter. Nenhum dos defensas do Inter a conseguir aliviar a bola e depois Manuel Fischer a arrematar para o segundo golo do Stuttgart.